Para exportar os filmes no formato que eles querem, eles querem dois formatos, eles querem 3, 3, 3, 1, bar, H, 2, 6, 4, que aí aqui vai ser 20 megabytes por segundo, você vai escrever 20.000 aqui, e aí, legenda, aqui vou separado, SRT, vai se adicionando para exportar, e aí também querem, progress, que no caso seria, quick timing, não tem como exportar com progress, aqui tem, geralmente é esse aqui, aí eles querem 4, 2, 2, não tem 4, 2, 2, aqui, E aí, 100 megabits, Que não tem essa opção também, não entendi, Davins. Enfim, acho que assim tá bom. Mas que agonia. Não tem como, não tem opção aqui. Se fosse no Premiere, seria como. Mas a gente tá no Davins. Renderização. Então... Renderização. Renderização.